Débora Radassi foi atrás de uma personagem que conhece bem essa ponte. Mais do que isso, um homem participou da construção dessa ponte e conviveu com essa mulher, foi esposa dele, e ela agora guarda lembranças, recordações da construção da ponte João Luiz Ferreira, a nossa ponte metálica. Essa história você vai ver agora aqui no quadro Cartaz. Ele me falou que ele começou a trabalhar na ponte, mas eu não lembro mais qual foi a data do início do aterro da ponte. Sabe que ele ajudou a trabalhar. Ele falava que sabia que quantas polcas tinha. Eu me lembro demais, que eu era pequenininha, e ele disse que sabia quantas polcas tinha, quantos parafusos. O papai com certeza foi um mestre nessa ponte. Eu me emociono porque a ponte metálica, para mim, significa Nerias Nogueira. A vida dessas mulheres, esposa, filha e neta, são de boas lembranças e muitas histórias. De um homem que, com muita dedicação e conhecimento, ajudou a construir a primeira ponte sobre o rio Parnaíba. Este mês faz 80 anos, que é a ponte metálica. Nerias Nogueira Soares morreu em 2004, aos 100 anos de idade. Mas aproximadamente aos seus 22 anos, e com experiência em ferrovias herdadas pelo pai, ele foi um dos chefes operários no comecinho da construção da ponte. Quando foi o assoalhamento desta ponte, aí foram assoalhar a ponte e mandaram chamar ele, porque tudo ele estava no meio. Tudo, disse eu, quem foi que fez aqui? Quem assinou foi seu Nerias? Foi, então pronto. A ponte pode fazer sentido para muita gente que passa por ela diariamente, mas para a filha e a neta, o sentido vai direto ao coração. A última vez que ele viajou, ele estava com muito desejo de viajar de trem. E o meu pai, com a minha avó, a gente, tudo pequena, viajamos até o terreno com ele numa cadeira de espaguete, sentado na máquina no trem. Ali, eu acho que com sete netos, a minha avó, o meu pai com a minha mãe. Me lembro demais, assim, a gente atravessando a ponte, e ele dentro da máquina no trem. Tenho um orgulho de dizer, sou neta do Nerias Nogueira. Todo o acosto, tudo aquilo, se é bem feito, eu te digo com certeza, que foi pela forma segura, tranquila e bem feita que o papai. O papai é um homem honesto, muito trabalhador, muito fiel naquela missão que foi dada a ele, que foi o papai fazer parte dessa construção da ponte metálica. Dona Zilda, hoje com 86 anos, é a prova viva de um momento histórico para as cidades de Teresina e Timor, e também para a sua família. Está aí que legal, né? Você pode participar do concurso para também homenagear a ponte metálica, mandando a sua foto para feitoemcasa.com. Participe, hein? Prêmio em dinheiro está valendo. Olha só, o livro Caçoá é uma coletânea de contos com 44 escritores e escritoras piauienses que vai desde hoje Rego de Carvalho, passando por Alex Sampaio, Graça Vilhena, Ananda Sampaio. As gerações de poetas se encontram neste livro que será lançado hoje à noite na Oficina da Palavra, a partir das 8 da noite. Cineas Santos e Adriano Lobão preparam este livro de boas leituras para você. Tá bom? Então, professor Cineas, lá do nosso Feito em Casa, está encabeçando mais um projeto, que é este livro aqui, Caçoá, que você vai conferir no lançamento hoje à noite lá na Oficina da Palavra. Um abraço, professor Cineas Santos.